Namastê, meus putos, como é que és? Espera que esteja tudo fiz convosco. Comigo está tudo ótimo, daqui a falar o Txii. E hoje, meus caros amigos, estamos cá para falar sobre o tema, o verdadeiro tema, o tema mais importante, que é o preço da gasolina. Toda a gente me pediu para falar sobre isto. Acho que toda a malta anda escandalizada e bem com o preço da gasolina. A gasolina atingiu esta semana 1,76€ por litro. E acho que é um recorde absoluto. A gasolina Premium está neste momento a 2€, que é um marco histórico para Portugal. E nós estamos completamente extasiados. Isto parece uma loucura, verdadeiramente, mas é real. Primeira parte. Porquê que os combustíveis estão tão altos? Isto é uma coisa que é importante se perceber antes de se falar sobre o assunto. Basicamente, mais de metade do valor pago por litro do combustível vai para o Estado. Basicamente, metade é imposto. O Governo decidiu não aliviar a carga fiscal agora no último orçamento. Ou seja, basicamente, a ideia deles, aquilo que eles querem passar, é que isto é para penalizar os combustíveis poluentes e tentar optar, fazer, obrigar o povo a optar por soluções mais verdes. No entanto, Portugal não está preparado de todo para essas soluções verdes. E já lá vamos. Basicamente, a solução para o Estado é mexer no lucro das gasolineiras, que dá sempre merda, verdadeiramente. Portanto, o preço do barril subiu 10 dólares na semana anterior e nós estamos a levar com as consequências. Portanto, o petróleo tem vindo a aumentar. O petróleo desceu imenso com a pandemia e neste momento tem vindo a aumentar cada vez mais. E nós, como temos mais de metade de imposto, estamos a sofrer as consequências. Porque, obviamente, não mexendo no imposto, não reduzindo o imposto, com o aumento do preço do barril, as gasolineiras, por si só, aumentam o preço da gasolina e nós lixamos-nos. Em Espanha, por exemplo, o imposto é mais leve e, embora a gasolina esteja mais cara, eles conseguem pagar menos pela gasolina por litro do que nós. Ok? Que é uma cena que eu acho fascinante. Pá, tem havido muita malta a falar sobre isto, muita malta a protestar sobre isto, mas acho que ainda não se fez grande coisa em relação ao assunto. Basicamente, neste caso, eu diria que não é o preço do petróleo o que influencia diretamente o mercado em Portugal é mesmo o imposto. E porquê que isto é grave? Porque nós, em Portugal, temos um imposto para a gasolina e depois pagamos ainda o IVA sobre esse imposto. Portanto, basicamente, vocês pagam o imposto do imposto, que é uma coisa inacreditável. E, basicamente, o Estado alega que é para tentar obrigar as pessoas a optar por opções mais verdes, etc. E quem se lixa, obviamente, sou eu, que este fim de semana vou ter que fazer uma viagem para Aveiro, a testar o depósito e paguei para aí. Estava um bocadinho menos de meio de depósito e paguei para aí 60 paus ou 50 e tal paus para encher o depósito. Que é uma loucura, verdadeiramente. Portanto, o que é que querem que eu vos diga? Não sei. É complicado, está difícil viver cá, verdadeiramente, mas o Estado, para eles, acho que está tudo bem. Vivemos num país em que o salário mínimo são 600 e tal euros e a gasolina por mês a uma pessoa normal, a uma pessoa que recebe 600 e tal euros, deve ser para aí no mínimo até 60 e poucos euros para uma pessoa que enche o depósito pelo menos duas vezes durante o mês. Não se percebe. Em relação às opções sustentáveis, não temos. Os transportes não funcionam ou se funcionam, funcionam mal. a CP cada vez está pior. O metro vai funcionando melhor do que há uns anos para cá, isso tenho que admitir. Mas, de facto, os autocarros estamos na mesma porque os autocarros que vêm para cá para já são em número reduzido e depois são autocarros que já têm 15 anos a andar na Alemanha, portanto, é uma coisa fascinante. A Carriz e a Rodoviária, etc., compram sempre autocarros que já foram utilizados noutros países e por norma são autocarros velhos e já autodated. Temos carradas de autocarros a funcionar sem ar-condicionado e etc. Portanto, no verão é espetacular. Digo-vos eu de experiência própria que andei neles. É incrível vocês irem a suar em bica no verão. É espetacular. Ainda por cima com outras pessoas ao pé. É lindo. As ciclovias estragam mais o trânsito do que ajudam o trânsito. Supostamente a ciclovia devia ser feita para a malta optar por andar de bicicleta em vez de ir de carro. No entanto, é tão caótico andar de bicicleta em Lisboa e para já em termos culturais isso não funciona em Portugal. Até porque nós não somos a Holanda. O nosso país não é todo a direito. Nosso país primeiramente Lisboa e Porto é só subidas e descidas. Portanto, não sei quem é que quer andar de bicicleta nestas condições. Eu não sou de certeza. E verdadeiramente em termos culturais nós não temos esta prática de andar de bicicleta para todo lado. Portanto, eu não sei o que é que o governo acha e não sei se eles acham que isto funciona verdadeiramente que é de repente de um dia para o outro lembrarmos-nos que temos que optar por soluções verdes que se afoda aos carros bora, vamos embora toda a gente bicicleta para o trabalho e depois é a malta toda a sofrer na pele de andar a subir colinas e a descer mas eles podem andar com os carrinhos deles do Estado que nós quem se lixa novamente é o Mochilhão. Epá, é como eu vos digo isto é eu acho que sinceramente não sei se outro governo solucionaria o problema porque verdadeiramente acho que não acho que não ia resolver no entanto acho que nesta questão do imposto da gasolina o imposto é demasiado elevado não faz sentido o Estado ficar com mais de 50% daquilo que os portugueses pagam por litro não faz sentido na minha opinião acho que é um balúrdio de imposto e se me explicassem olha o teu dinheiro que tu pagas este dinheiro a parcela de dinheiro que tu pagas por gasolina ou seja tu metes 60 euros mais de 30 e tal vão para o Estado onde é que esse dinheiro todo junto do bolo todos os portugueses que pagam gasolina para onde é que esse dinheiro vai onde é que isso é investido é isso que eu queria saber se eles me explicassem olha este dinheiro vai ser investido na saúde é investido na educação é investido aqui 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 eu conseguia ouçam isto também posso ser eu porque eu não me informei nesta questão posso ser eu que estou errado se houver algum documento que me mostre onde é que este dinheiro em particular é investido e provado que é investido nesses mesmos setores eu retiro aquilo que disse mas quero perceber primeiro se alguém tiver conhecimento disto por favor link-me aí nos comentários no entanto até lá não consigo perceber é um exagero e mesmo que fosse destinada a determinadas áreas acho que é um absurdo haver mais de 50% de imposto não faz sentido na minha opinião é uma javardice total depois queixam-se é que não dá mesmo para viver aqui muito sinceramente a malta eu consigo felizmente porque ganho mais do que ganharia a trabalhar na minha área felizmente mas verdadeiramente para colegas meus e para pessoas que têm formação académica e etc e que estudaram durante anos neste momento não compensa viver em Portugal porque pagamos um balúrdio de renda para viver nas grandes cidades os trabalhos que temos são precários recebemos mal para trabalhar muito e sei lá e o estilo de vida ainda mais o estilo de vida os preços das coisas que precisamos para o nosso dia-a-dia estão caríssimos portanto não sei como é que é possível isto ou é um país de estrangeiros ou então não sei basicamente não faço ideia como é que se vai poder viver aqui mas pá acho que o Estado ainda não percebeu que isto está cada vez mais difícil para os jovens e não só para os jovens para os adultos também e verdadeiramente não sei quem é que quer governar um país que não tenha população mas isto é a minha opinião sinceramente pá acho que está demasiado crítico compreendo as pessoas que se estão a chatear com isto no entanto acho que a malta se devia manifestar propriamente e eu contra mim falo porque eu não me manifestei não fui a lado nenhum a manifestar-me a minha forma de protesto é isto é o que eu estou a fazer neste momento no entanto e pá eu não sou dos mais prejudicados eu até sou privilegiado porque eu desloco-me todos os dias para vir para o trabalho mas desloco-me pouco ou seja eu não ando muito mas por exemplo a Sara tem que se deslocar muito mais do que eu percebem e a realidade é que basicamente na parcela de contas que nós temos para pagar todos os meses haver esse dinheiro gasto em gasolina faz muita diferença pá e pronto e é isto não tenho muito mais a dizer é um absurdo sinceramente e pá não sei como é que se vai solucionar no futuro mas gostaria imenso que fosse solucionado porque a continuar assim acho que vamos caminhar para o desastre sinceramente pá não sei gostava de saber a vossa opinião em relação a este assunto gostava mesmo malta que é de esquerda malta que apoia o governo gostava de ouvir os vossos argumentos que justifiquem esta decisão pá e pronto e o resto a malta que discorda etc gostava também de ouvir a vossa opinião portanto sintam-se à vontade para comentar aí nos comentários desde que de forma respeituosa como eu já vos disse várias vezes tudo bem para mim está-se bem pá se gostarem do vídeo deixem-vos like sigam-me nas redes sociais deixem-me todas as imagens na descrição e por último subscrevam o canal que é o melhor que me podem fazer muito obrigado amigos vejo-vos num próximo vídeo e é isto um grande abraço tchau tchau tchau